Eu vim para que vocês tenham vida e vida em plenitude, vida saudável. Deus não quer ninguém doente. A doença é a fragilidade de uma humanidade que tem o seu tempo na história neste mundo. Mas Deus nos quer bem. Bem, assustadoramente aumentou o coronavírus, não só aqui em Maringá, mas em todo o mundo. Temos notícias de outros lugares, de outros países, inclusive, aumentou muito. Fruto do descuidado das pessoas. Nós precisamos retomar a disciplina, as exigências do verdadeiro cuidado. Cuidado, cuidar para se proteger, proteger a si e proteger as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, este é um apelo. Muito cuidado, nada de aglomerações. Usem máscara, higienem-se o máximo que puderem e evitem, repito, aglomerações. Por enquanto, ainda não restringimos, mais do que já está, as nossas horas celebrativas. Mas aguardemos. Se as coisas não melhorarem ou se não estagnarem, infelizmente, precisaremos tomar medidas mais drásticas. Inclusive, fechar novamente as nossas igrejas, os nossos templos, as nossas reuniões, as nossas comemorações. Para que não sejamos responsabilizados, para que outros fiquem doentes. Então, fiquemos atentos. Coloquemos-nos diante da misericórdia do Pai. Que ele inspire os cientistas que tenhamos logo esta bendita vacina e assim vencermos o coronavírus.